A Bicicleta Olá, meu nome é Catarina e vivo em Lisboa. Não me recordo quando aprendi a andar de bicicleta. Unicamente a minha primeira bicicleta, que era uma vilar catita e a idade do meu irmão. A bicicleta foi uma constante durante a minha infância e adolescência. Porém, aos 18 anos, quando vim viver e estudar para Lisboa, decidi usar a bicicleta de forma regular e unicamente para efeitos de lazer. Em 2018, devido ao aumento do número de ciclovias, comecei novamente a usar a bicicleta de forma diária e regular, para ir para todo o lado. Trabalho, cinema, compras e ir ter com amigos. Considero que a bicicleta é algo muito divertido, mas deve ser considerado um assunto sério, uma vez que nos torna mais atentos ao mundo que nos rodeia. Atualmente, sou uma ativista do uso da bicicleta e faço, igualmente, comboios de bicicletas. O que são os comboios de bicicletas é levar um grupo de crianças de bicicleta para as suas escolas. Este ano, cadentei-me ao Fundamental e recebi 85 euros.